Oi gente, bom dia! Passando aqui pra dar um oi pra vocês. Já tô na rua, tô indo pra uma reunião agora, mas a nossa programação do dia hoje, ela vai ser mais tarde. Porque eu acho que a gente vai assistir o show de encerramento do Epcot, o Hormonions. Daqui a pouco a minha mãe e a minha avó vão embora e a minha avó não viu ainda. Então, acho que hoje a gente vai mais à noite pro Epcot, mas eu mantenho vocês atualizados. Voltei pra casa e vim aqui falar pra vocês que tem post novo no feed, falando uma das vantagens de morar aqui na Flórida. Então, bora lá conferir. Eu vou deixar aqui no próximo Stories também. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tô aqui na Target agora, daqui a pouquinho eu vou lá pro Epcot. Mas nessa semana, na verdade na quarta-feira, a gente vai fazer uma live junto com a Mila, que vocês já conhecem, que é a escola de inglês aqui de Orlando. A gente tá sempre lá junto com eles. E a gente vai falar um pouquinho sobre o custo de vida aqui em Orlando. Porque quem tá vindo, convisto de estudante e tudo mais, querendo ou não, vai morar aqui. Então a gente vai falar um pouco sobre esses custos. E eu quero saber se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Eu vou aproveitar e abrir aqui uma caixinha de perguntas. Daí a gente vai responder na live, que vai ser na quarta-feira. Peguei no Epcot. E, gente, vou aproveitar e mostrar pra vocês os valores do ingresso da Disney. Que ontem eu fiz um post da Universal e muita gente me perguntou, tá, Gabi, mas e da Disney? Olha como também é mais barato comprando lá no site do Tio Orlando. Vou fazer a mesma conta com vocês. Quatro dias, que é o básico, né? 508 dólares, mais 6,5%, que é o imposto. O câmbio tá mais ou menos 5,40, né? O câmbio é turismo, né, Gu? Dá 2,921. Quatro dias Disney na bilheteria. Agora, olha no site do Tio Orlando. 2,628. Isso que ainda tem o nosso cupom de desconto, tá, gente? Ó, quatro dias básico da Disney. Coloca aí, Gu, o cupom. Turista Orlando. Verificar. 2,572. Gente, tá 2,920 aqui, né? Olha isso, quase 400 reais, tipo 350, eu acho. Mais um da Universal já dá 500 reais de economia por pessoa. Olha isso, eu tô chocada. Ó, acertei, 350 por pessoa, tá? Lá na Universal ontem foi mais de 200 e pouco. Por isso que eu falo, comprem no site do Tio Orlando, usem o nosso cupom. É mais barato que na bilheteria e super seguro. Acesse aqui o site. Olha, cá estamos nós. Olha só, gente, o Food and Wine já começou, né? Eu já falei pra vocês, mas eu vou dar uma assumida que eu tenho que poupar a bateria, que eu quero mostrar o show do Harmonious, que é maravilhoso. Então a gente vai ficar aqui pelo parque dando uma voltinha e daqui a pouco eu apareço. Tô aqui editando minha foto pro post que vai já já pro ar. E olha só, pra quem sempre me pergunta como eu faço, gente, já falei pra vocês o nosso pacote de preset, né? Ele deixa as fotos perfeitas. Eu vou clicar aqui em um aleatório só pra mostrar pra vocês. Olha só. É Epcot 10, esse aqui, ó. Olha a diferença, sem o preset e com o preset. Como a foto muda. Botar o 2 também, que é um preset que eu gosto bastante. Olha isso. Olha como clareia super, tá vendo? Então fica a dica pra quem quer ter fotos perfeitas aqui na Disney. Vocês precisam dos nossos pacotes de presets perfeitos pra cada um dos parques. Só acessar aqui no link. Gente do céu, o post tá no ar. Mas eu tive que fazer o post umas 6 vezes, porque todas as fotos ficavam repetidas. Então sempre que a gente apaga um post e faz de novo, o Instagram acaba que dá uma boicotadinha na gente. Então vai lá, confere o post. Se tiver bastante comentário, vou pedir pra vocês comentarem uma cervejinha em homenagem ao nosso post de hoje. Eu venho aqui e eu mostro o show de fogos todinho pra vocês. Então, ó, bora lá comentar no post. Encontra o seu like e o seu comentário. Perrengue chique na Disney, gente. Caindo o mundo, todo mundo ensopado. Ó, sorte que tinha umas capinha de chuva pra ajudar. Não vai ter show de fogos, é o like. Tá caindo fundo aqui. Vocês não têm noção. É só eu vim pra assistir o show de fogos que acontece isso. Vê se pode. Vocês não tão entendendo como o mundo tá caindo. Eu acho que tá dentro de entender. Olha lá. Gente, surreal. Uma das maiores chuvas que eu já peguei na vida na Disney. A bota morta, tão tudo morto. Sem chance de ter fotos hoje. Jesus. Olha, essa água. Vocês tão entendendo, gente? É uma piscina. Bota pra cima. E eu de tênis branco. Olha isso. Mostra a nossa cabana aqui. Olha só, a gente tá assim, ó, com a capa de chuva. Olha o que foi. Amanhã, boas desesperadas. E a gente procurando carro no meio de estacionamento. Gente do céu. Chegamos em casa. Ensopados. Fui direto tomar banho. Já até sequei o cabelo. Enfim, mas deu tudo certo. Todo mundo bem. Que perrengue foi hoje, hein? Olha, quem não for lá curtir a foto de hoje, tenho nem o que falar pra vocês. Porque, olha, foi perrengue atrás de perrengue. Mas faz parte. A avó continua sem ter assistido ainda o Harmonious, né? Porque não teve show. Mas outro dia a gente volta e eu mostro aqui pra vocês também. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.